Futebol é com a gente, noventa e três. É hora de esportes, na Rádio do Norte. Um time de primeira. A análise dos principais campeonatos. A emoção do gol e o que acontece antes e depois da bola rolar. No ar. Esporte noventa e três. Pera aí, meu irmão, calma aí. Agora são quatro horas e três minutos. Calma lá, estamos chegando. É marcação. Aí é pra vir pra todo o Norte. Estamos com mais um esporte noventa e três. Não é marcação, não. Eu que esqueci de ligar o canal. É, pra variar. A partir de agora, aqui na sua noventa e três FM, vamos falar de futebol. Hoje com o grande Kiko Maravilha. Como é que tá, Kikão? Tô de vermelho. Você veio de vermelho hoje pra homenagear uma vitória do Colorado. Yes. Cadê aquela vinheta? Tinha separado. Não tá aqui, rapaz. Aquela do Aleluia. Quando eu vou tocar ela. Ó. Cê sabe, cê sabe. Cê sabe que recebeu primeiro a Jornal do Lobo também com a gente. Levo hoje aqui no Esporte noventa e três. Boa tarde pra você, Lobo. Boa tarde, Diz. Boa tarde, Kiko. Grande abraço aos ouvintes. Cê sabe que o pessoal tá reclamando desse jogo de ontem, né? Por que que tá reclamando? Ah, o pessoal lá no sul queria fazer um churrasco e diz que não achou sal grosso em lugar nenhum lá, velho. Ah, sim, rapaz. Encher o campo de sal grosso. Diz que o pessoal do Colorado comprou tudo sal grosso e Porto Alegre, Lobo. Não tem sal grosso pra fazer churrasco. Tão esperando vir de outro estado porque ias pegar tudo. Não vou dizer que foi o sal grosso, mas a pelo menos o Colorado ganhou uma fazia tempo que não ganhava no Beira-Rio. E ganhou jogando bem, ganhou jogando bem, pô. Fez um grande jogo, fez um grande jogo. Perdeu mais duas ou três oportunidades. Falei aqui, acho que terça-feira o Inter sobe. O Inter sobe. Não tem jeito, a estrutura é muito grande. Hoje está em quarto. Claro que vai ter os jogos de sexta e sábado, ele deve cair ali uma posição, duas posições, mas o Inter vai subir, pode ir. Torcedor do Colorado pra ficar tranquilo que vai subir. Ô gente, deixa eu começar o programa com a notícia triste. Essa semana a gente nem comentou da morte do Valdir Pérez. Pois é, uma grande perda. Ele teve uma parada cardíaca, isso aconteceu no domingo. Domingo, na hora do almoço. É, ele teve uma, ele estava almoçando com amigos, aquela coisa toda, teve um ataque cardíaco fulminante e não resistiu e morreu. Valdir Pérez, de tantas e tantas glórias, seu goleiro da seleção brasileira, ídolo do São Paulo também. Jogou no Corinthians, na ponte. Jogou no Corinthians, o São Paulo entrou com o uniforme todo com número um do Valdir Pérez e hoje morreu mais um goleiro, o Max, ex-goleiro do Botafogo, atuou de 2002 a 2007, se eu não estou enganado, no Botafogo. Cinco anos no Botafogo. No Botafogo e ele morreu com quarenta e dois anos, cara. Foi muito louco. É, decretada a morte cerebral do, do Max, ex-goleiro do Botafogo, é um, mais um a pena. E teve outro goleiro que morreu aí. Mas aí é de Mato Grosso, mão de onça, né? Morreu recentemente. Morreu também aí. Enfim, cara, tá sendo um ano terrível pra gente falar de morte de goleiro. Marcos do Palmeiras, do sábado, do perô, do coração, está no estado grave, mas já tá bem. Tá bom, né? Marcos tá bem. Bom coração. Graças a Deus. Não dá pra brincar não, viu? Não brincar não, velho. Esse aí tem que ter cuidado com ele. Mas o Marcão já tá bem, graças a Deus. Marcão tá fora de perigo. Marcão não pode, não, que isso, rapaz. Bom, já falamos então da vitória do Colorado ontem, 2x0 na Série B. Eu falei que ia ser uns 3x4x0, mas 2x0 tá bom. Não, mas você sabe o que que anima os colorados? O Internacional, né? O Internacional jogou bem. Jogou bem. Jogou bem, não sofreu, né? Isso que anima. E bateu no OES que tinha batido o líder do campeonato com a juventude. É um time que vinha jogando bem nos últimos anos. Vamos falar agora de Copa do Brasil, que é o que temos pra hoje. E também Sul-Americana hoje tem jogos importantes. E a gente vai começar falando da Copa do Brasil. Hoje, quarta-feira, no Engenhão, às 18h30 do nosso horário, Botafogo e Atlético Mineiro, Kiko Maravilha. Ó, vou falar, é no Engenhão, né? Engenhão. Primeiro jogo, só pra lembrar, são jogos de volta, viu? É, foi hoje que defina os classificados. Primeiro jogo foi 1x0 pro Galo na casa do Galo. Foi a última vitória do Atlético Mineiro dentro de casa. Por incrível que pareça, a última vitória do Atlético Mineiro no Independência, lá no Estádio do Coelho, que é do Ameriquinha. Sim. Foi esse jogo contra o Botafogo, que aconteceu no dia 29 do mês passado. De lá pra cá, o Atlético Mineiro não ganhou mais nenhuma lá dentro do Engenhão, do, 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 do Galo. Vitória é vitória, né? O Botafogo jogando em casa é, é um dos favoritos é buscar a vaga. Agora, o Atlético Mineiro, não sei se joga duas, três vezes tão mal como, como tem jogado. Esse jogo aí me me lembro bem uma final de setenta e um, a primeira final do Campeonato Brasileiro do ano de mil novecentos e setenta e um, foi Atlético Mineiro e Botafogo. Daril fez um a zero e o Atlético foi o primeiro time a ser campeão brasileiro na história do futebol brasileiro. Daril metia gol demais da conta. Daril, Daril, dá maravilha. Hoje é. Beija flor, ficava parado no ar. Exatamente. É, ele é o único que parava no ar. Ele, é, só que hoje tem a estreia do Micali, o Atlético Mineiro não vem bem das pernas. É, assim, eu já falei pro Lobo e a gente conversa muito de futebol aqui. Se é o que tem muita estrela, uma ofusca a outra. Eu sempre falei isso. O Atlético Mineiro hoje tá rechado de estrelas. É Fred, é Robinho, é e por aí vai. Vitor. Vitor e por aí vai. Você sabe o que me leva a crer, Diz? Até pela reclamação de alguns jogadores que não são considerados estrelas lá no na equipe do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tá fazendo corpo mole. Será que é isso? É só você pegar algumas declarações. Aquele lateral esquerdo que jogou no Corinthians lá, aquele carequinha lá, esqueci o nome dele agora, me fugiu. Ele mesmo deu uma dura, falou, pô, se a gente não for dividir bola, nós não vamos ganhar nenhuma. É, futebol você tem que dividir, você tem que arrachar, você tem que dar carrinho, senão nós não vamos ganhar nenhuma. Só quer jogar de letra e outra tem que, é, palavras dele, você tá falando no Globo aí pra procurar. Ele falou, assim, a gente tem que tocar bola, tem jogador que tá melhor posicionado, que dá pra passar a bola pra decidir, quer decidir sozinho. É, então, cerrar. Eu vou falar agora pra você, tá indefinido. Esse jogo tá indefinido. O Atlético Mineiro, se quiser jogar bola, ele páreo pra ganhar de qualquer time do Brasil, que você tem que dar carrinho, senão, não, não, não. É, muito bom. Agora tem que saber que o Botafogo, né? Mas tem que saber se quer, tem que saber se quer, né? Sem não, esse fogão hoje passa fogo no galo. O atleta não pode tomar gol. Se ele fizer um, se o atleta não gol, o atleta está enrolando. Agora, se ele fizer um também, já, já, volta. Se ele fizer um também, se for a sua vida lá, pode ter perdido. Uma mensagem aqui do Atlético Mineiro. O Atlético ganhou primeiro gol. Eu de um zero. É, pode ter perdido de dois a um, né? O Jean-Claude mandou. E a Chape passou ontem. Sim, nós vamos falar. Eu vou falar da sua americana. Defensa e justiça. E ele está dizendo aqui que o Clonete estropeça hoje. Chegou no segundo região. Eu vou falar pra vocês. Seria a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ó, hoje nós teremos também outro jogo importante. Cruzeiro Palmeiras, hoje às 8h45, no Mineirão. Também está indefinido, né? Jogo do 3x3. Jogo, aquele jogo eletricista dos 3x3, lá que o Palmeiras mostrou o resultado lá em casa e agora joga no Mineirão fora de casa. Quem pode falar melhor do Palmeiras é o Lugo. Vamos deixar o Lugo falar. Mas não é essa questão não. É quando ele joga tantas competições importantes. É a Copa do Brasil, né? O Corinthians não está na Copa do Brasil, né? Não, 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 não. E depois o Palmeiras joga semana que vem pela Libertadores. A diferença é do Palmeiras e do Corinthians, é do Palmeiras. Escuta essas competições importantes. O Corinthians está disputando só duas. Não, uma. É, só uma melhor. Então é a diferença. Mas o Palmeiras pega o Atlético, é tanta diferença que nós estamos lá na frente vocês lá embaixo. Mas eu estou falando de competições internacionais. Eu me refiro a competições internacionais. É, 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 é. Desculpa aí, mas o Palmeiras não tem um dia. Não sei. E depois o Palmeiras tem que puxar no Google, você vai ver que tem. Eu puxei no Google e apareceu. O que? Não é defender o Palmeiras. O Palmeiras é o Palmeiras campeão mundial. A aula de que anos? É, vai puxar a FIFA. A FIFA passou no Pax? A FIFA passou no Pax. Então vai, vai no Google aí, por gentileza, você que está em casa, coloca quais são os campeões mundiais reconhecidos pela FIFA. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Quais são os campeões mundiais reconhecidos pela FIFA? Independente disso, depois que o Palmeiras jogou com o Cruzeiro de 3x3, o Palmeiras jogou com o Cruzeiro, perdeu com o Cruzeiro de 3x3 no Mineirão. No Mineirão, o Cruzeiro é um time muito difícil, né? Também leva uma vantagem porque, obviamente, aqui para todo mundo. Apareceu aqui, ó, o documento da FIFA chamou o Palmeiras, quais são, abre aí, quais são os campeões mundiais reconhecidos pela FIFA, por gentileza, então nós vamos colocar os turcos no Bula aí. Vai ser aqui, ó. São poucos, né? São Paulo Internacional e Corinthians. E depois tem Real Madrid, Barcelona e tal, são poucos no Bula. Mas aí você está ignorando também todo mundo. Não, eu não, quem está fazendo é a FIFA, eu não sou da FIFA. A FIFA hoje está errada de ouvir alguém ser campeão do Bula, eu não sou, claro, eu não sou da FIFA, velho, eu não sou da FIFA, eu não faço o que eu queria fazer, eu ia mudar o que eu fazia no futebol. É, eu ia mudar algumas coisas no futebol. A FIFA tem lá todas as horas, eu vi alguém ser campeão do Mítico e ele é o Libertador e vai, eu faço a arte da flor de Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do jogo, Palmeiras e Cruzeiro, se não, vamos. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu vou te dar o de dois mil para você e me deixe o campeão do Invicto. Eu te dou de dois mil, por exemplo. Deixa só o nosso Invicto aí, que está tudo certo nesse momento, o Bocajana, empatando com ou sem a FIFA hoje do Cruzeiro e Palmeiras do Mulherão. Como o Lomba acabou de falar, lá na casa do Cruzeiro, sempre foi difícil. O Palmeiras, eu vou postar no Cruzeiro hoje. O Palmeiras já não vai continuar com o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, foca na Libertador. O Palmeiras não vai continuar com o Brasil. O Palmeiras não vai continuar com o Brasil. O Palmeiras não vai continuar com o Brasil. Não vai não. Você está com a escalação, ah, isso não, eu vou pegar aqui. Não, o Palmeiras não vai continuar com o Brasil. Falta vários jogadores. Alguns porque já jogaram a Copa do Brasil, outros porque estão com o Brasil. Vamos às escalações e alguns poupados. O Palmeiras joga com Jailson, Edu Bracena e Minas na zaga e, nas laterais, o Egídio e o Jean. No meio, o Thiago Santos, o Zé Roberto, o Tietê e o Guerra. No ataque, o Roger Ederes e o Tietê. Esse é o time do Lula. O time do Lula. O time do Lula. É, porque perdeu o lateral direito, o Zaqueiro, o Volante, o Meio, porque já jogaram. O Luan. Perdeu em cinco, seis jogaram. E o... O mesmo tem um time, o mesmo tem um elenco. Tem um Cruzeirense com a gente aqui. Cruzeirense. É... Sou Cruzeiro. Sou Santos na Sul-Americana. Fora Corinthians. O Santos não está na Sul-Americana. Não é Cruzeirense. Ele está dizendo que ele vai torcer. É o Cuiabano, rapaz. É o que eu li. Sou Cruzeirense no início. Ele falou que hoje ele é Cruzeiro e a Santos. E na Sul-Americana ele está torcendo por Corinthians. É, ele tem que torcer para os outros times, porque o São Paulo dele está feio pra caramba. O São Paulo não estava. Ele tem um elenco. O Cruzeirense com o Zé Roberto. Eu não vi aqui nenhum lugar. Na Copa do Brasil, né? Ah, eu acho que ele foi eliminado pelo tal do Defensa e Justiça, não é? O Sul-Americano. Ah, o Corinthians foi eliminado pelo Internacional. Não tem certeza. Não, o Cuiabano, eu acho que o seu time da Sul-Americana saiu por Defensa e Justiça, lá o time da Terceira Divisória, gente. Hoje pode mandar o seu áudio, Bigode, por favor. Já está na. Está no jeito aí, Bigode. Ok, tem áudio. O teu povo está mandando. Vamos ouvir. É o povo participando. Corintiano nunca aceitou que o Palmeiras foi campeão mundial. Por isso vocês discutem muito que não querem dar o mundial que a FIFA deu pro Palmeiras. Mas é desse jeito mesmo. É só o Corintiano que faz isso. Não, olha aí, viu só, seu... Corintiano não, o Corintiano é o mais covado agora. Corintiano é o resto do mundo todo, meu. Pergunta pra São Paulinho, pra Flamenguista, pra Colorado, pra Gremista, se o Palmeiras tem mundial, e manda os caras responder aí, ué. É, é, olha só o Corintiano. O Palmeiras, o Adriano mandou, o Adriano é o Corintiano. O Palmeiras não tem mundial. É, não é o videogame. Vai, Corintias. É, vai, gente. É, é, o Cruzeiro hoje, joga um futebol melhor também, só me falou um sistema, um ataque do Cruzeiro, é, Rafael Sobis, Elberon Arrascaeta, Alisson e Tiago Neves, que me vão mais a frente. Bom, 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 bom. Para um grande campeonato brasileiro, mas tem um ataque espetacular. E tem poderio hoje em Cruzeiro para se classificar. Bem treinado pelo Mano Benítez. Mais uma mensagem aí, Vigoto. Confira comigo no replay. Daqui a pouco a gente coloca no rei, seguindo com as partidas. Eu aposto na classificação hoje do Cruzeiro, pelo fato do Palmeiras querer mais a liderança. Pô, posso dar uma notícia ruim? Posso dar outra notícia ruim? Outra, mas o Palmeiras tem a possibilidade de transferir também. Esse jogo tá em aberto. Aposta, tá em aberto. Esse jogo tá em aberto aí. E um detalhe, o Palmeiras jogou muito com o time ministro, que os caras falam na última rodada aí. Esse jogo tá em aberto aí. E hoje não arriscaria um palpite, não. Não arriscaria um palpite, não. Eu aposto na vitória do Cruzeiro aqui. Deixa eu dar uma notícia ruim pra você. Diga lá, o Internacional é denunciado, curto, mútuo, no Beira Rio, pode perder até 10 minutos de tempo. Não, isso aí já, isso não vai dar. Não, acabou de sair aqui. Eu sei que saiu. Eu li. Acabou de sair, eu li. Eu conversei com o pessoal dessa jogada. Isso não vai dar em nada. Pede 10 minutos. É aquele rolo desgraçado. 10 mandos não perde, mas vai acontecer o que aconteceu com o Vasco na Juroprudência. Pelo menos 5 ou 6 mandos não perde. Alguma coisa já pegou. Mas o time aberto, 10, 10, 10, 10, 10. Vila Nova pegou a punição. Tem que ter torcedor contra o Inter. O Diz, mas jogar fora do Beira Rio tá sendo um bom negócio. Não, mas agora mudou. Agora gastaram, descarregaram o campeão do Saúl Lúcio dentro lá. Não, é sério. Agora em casa, o Zé Carlos mandou pra mim, acabou de ter sido um silêncio. Sim, sim. É aquele rolo desgraçado lá. É 10 mandos não perde, mas vai acontecer o que aconteceu com o Vasco na Juroprudência. O Aguinaldo mandou. Daqui a pouco a gente vai conferir, porque agora nós vamos falar de outro jogão de bola. Esse jogo pode ser o começo da Magetona. Tem flamenguista de orelha em pé hoje. Alguns estão mais confiantes. Só que a gente sabe que jogar contra o Santos, mesmo ganhando a primeira por 2 a 0. Ricardo Oliveira volta. Na fila do Rio, com o time do Santos, Ricardo Oliveira volta. Ah, meu irmão. Depois de quanto tempo? Três meses? Três meses. Três meses. Ricardo Oliveira volta. Pelo menos tá relacionado. Tá relacionado. Seis centros jogando. Tá relacionado com o Ricardo Oliveira. Vai dar Flamengo, tá? O Lucas Lima jogou o bolão no último jogo. Flamengo classificado. Aprovado em escalação. O acordo de que ele pode entrar como titular. Ricardo Oliveira, sim. Ricardo Oliveira foi relacionado. Seis centros jogando. É, Ricardo Oliveira aí tá de volta na equipe do Santos. Não, eu disse pro Lobo aqui. O Flamengo tá com um pé na classificação. Tem o resultado que fez em casa. 2 a 0. Se fizer um gol lá, meu irmão, o Grupo Santos vai fazer 3. Certo? 4. Um golzinho já resolve boa parte dos problemas, né? Entendeu? Agora, se caso acontecer um tropeço, é o começo do Armageddon, meu irmão. É, Ricardo. É o começo do Armageddon. Eu tava falando pro começo do Armageddon. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. É um jogo que o placar tá muito favorável pro Flamengo, mas é um placar que não é de todo um reversivo, não. O Flamengo não tá aí errado. Mas se o Flamengo fizeram um gosto, só tem que ser adequado. Claro, vai ter gente. O Flamengo vai ter as pessoas. O Armageddon não vai dar nada. O Maurício é o Flamengo. O Flamengo vai ter o Flamengo. Ele tá mandando ele uma mensagem. O Flamengo vai ter o Flamengo. O Palmeiras não tem Mundial nem no PlayStation. Mais um aí. Só eu. É o povo. É o povo. Mais uma mensagem aqui, mais um torcedor pra gente. Pessoal, você tá falando que o Palmeiras tem Mundial, mas quando o Corinthians não tinha Mundial, falou que era da FIFA, não sei o quê. Eles falavam que o Corinthians não tem Mundial. Depois que ele ganhou o Mundial na raça Aí sim, aí diz que tem Mundial Por que o Palmeiras tem que ter Mundial Se ele nunca jogou nem o Libertadores Vai ganhar o Libertadores vai ter Mundial Vou deixar o senhor responder Eu não ouvi Não, eu ouvi O Palmeiras não tem Libertadores da América? O Palmeiras foi campeão da Libertadores Em 1999 No Deportivo Cali Perdeu o primeiro jogo do Deportivo Cali por 2x1 Vencendo no antigo Parque Antártica 1x0, gols 2x0 E ganhando os pênaltis Escuta tudo comigo Menos futebol, por favor Obrigado por você participar Mais uma participação Vamos ouvir o Martinhos Fala Martinhos Fala Martinhos Tem que jogar completo hoje Tomara que não machuque ninguém Nenhum dos titulares deles Eu quero pegar eles Completo domingo Porque depois vai perder e vai falar que foi desfalcado Foi sem dar um monte de desculpa a ele Eu quero ir completinho Você está ouvindo O Corinthians já querendo Faz completinho Faz isso na semana Eles poderiam jogar com o time B lá Vou passar os dois times aqui Falei no jogo porque tem de melhor Tiago no gols Mas deixa eu falar O senhor falou que falou que o Palmeiro nunca ganhou um adversário da América O Pedroia errou o Pedro Ficou pra fora Nem que o senhor Márcio pegar Não pegou no poste O Pedroia ficou pra fora Foi no mesmo ano que ele pegou do Marcelinho? Exatamente Naquele mesmo ano A história é tirando o Correio Mas é que errou O apoio O que é que eu tenho luz Tiago, Juan, Hebert, Trauco e Pará Márcio Araújo O Cuejar O Diego Everton O Berril E o Paolo Guerreiro Guerreiro É o centroavante do Flamengo Você viu que o Flamengo vem com dois homens de área Vem com o Berril e vem com o Paolo Guerreiro São dois homens de área O Guerreiro tem a opção de cair um pouco mais pelas laterais E o Berril um pouco mais centralizado pra fazer esporte Será que o técnico do Flamengo tá esperando que um esporte pro outro ali? É que ele vai fazer um gol aqui Fazer um gol pra ele... Se fizer um gol não vai ter uma quatro nunca Se fizer um é que ele fizer um do tipo Carô, uma escalação ousada Repete essa escalação aí Pode parar lá fora Tomar uma calcadinha no intervalo Tranquilo Com um gol ali Aí eu vou repetir Repete aí, cara É Tiago, Hebert, Trauco e Pará nas laterais No meio Márcio Araújo O Cuejar O Diego E no ataque O Everton pela esquerda O Berril pela direita O Paolo Guerreiro Esse é o time do gol É, só que eu acho que ele vai fazer uma outra inversão O José do Cachane O Berril vai pro meio E o Paolo vem caindo traslateral Eu acho que ele faz essa mudança Cara, mas ele vem com 4-3-3, irmão O José do Cachane Passa o Santos pra gente poder avaliar O Santos entra com o Vanderlei Numa boa fase O Vanderlei hoje É melhor escolher no Brasil O Vanderlei O Nega tem uma seleção O David Brás O David Brás O Lucas Verde O Silugia Mota O Victor Ferraz No meio O Yuri O Vecchio O Lucas Lima E mais à frente O Bruno Henrique O Petinho O Ricardo Oliveira O Santos também vem no 4-3-3, tá? Vai ser um jogo bom, hein, meu filho? Todo estardido Rapaz, vai ser um jogo bom Os dois times vêm no 4-3-3 Aí no mesmo esquema Digo mais Esse é o jogo do Paigalo, hein? Esse é o jogo do Paigalo Pega aí pra você ter No final a previsão dele E você, torcedor Eu quero saber Esse é o jogo da TV Pelo jeito, cara Eu quero saber O jogo da TV Eu quero saber A Plim Plim faz no canal aberto Vou assistir esse jogo Vai ser um jogão de bola, velho O Flamengo passa Ou o Santos passa hoje? Manda sua opinião aí 9-9-6-9-9-0-0-0-9-3 Ó, e eu vou de Flamengo Independente do resultado aqui Independente do resultado Eu gostei de uma coisa Nessas duas escalações Os dois técnicos Vêm ousados no 4-3-3 Sabe, jogando com atacantes definidos Com jogadores de qualidade Aberto pelas pontas E com infiltração do meio Que é o jogo que tem Vai ser um jogo Muito bacana de se assistir Muito bacana mesmo De se assistir E o Campos da Vila Belmiro Ele é acanhado o estádio Mas o gramado ele é bom É Ele proporciona uma qualidade boa Se tiver lotada a Vila Não, a Vila vai estar lotada Lotada o quê? Com 10 pessoas 10 mil pessoas? Isso, né? Eu já estou falando É o Alianço Barco, rapaz É o Campo do Arena Eu já estou falando Vai estar com esses lugares Vai todos Agora Então para lotar Agora Nindo ou no voo? E esse é o Tocque Vila Belmiro? Não é lotado Não é lotado É por ver Esse campo do Santos Esse campo do Santos Dizem Ele tinha que ser colocado Para a posteridade Guardado E assim Para a história E o Santos merece uma arena Para a capacidade De umas 30 mil pessoas 40 mil pessoas Para o Palmeiras O Atlético terá que fazer 5 a 0 Para tirar o Grêmio Então Adeus Atlético Paranaense O Grêmio virtualmente Está classificado Eu acho que Virtualmente está classificado Desses aí É o que está com o Burmai na sombra Como diz o outro lá É o Grêmio Mas cuidado, hein? Desperto Maduro Boa Chaco Boi está morto Mais um torcedor mandando aqui Flamengo campeão Da Copa Sul-Americana Também acho O Anderson Mandou uma mensagem aqui Bigode Está no contexto aqui Bigode Como diria o Grande Lobo Que está aqui com a gente Hoje Com libertadores Sem libertadores Palmeiras não tem mundial não Tira aquele título Que falam que Não é mundial Do Corinthians Lá em centro do Vasco Que o Palmeiras Fica sem Do mesmo jeito Não adianta E vai Corinthians Segue líder Ô Kiko Eu vou falar coisas Não faz mais isso Você cutuca no vespeiro Mas cara A coisa melhor do que isso Os caras me xingam O outro me mandou Chupar esses dias É verdade Eu ia rodar Mas eu segurei Chupa Kiko Chupar um geladinho Picolé Faz parte Fazer o que Mas é isso O torcedor é A alegria do futebol Você vai pro Mandar um abraço pro Leandro Clemente que está com a gente Ele mandou o Mengão Hoje vai sabugar E o Não O Mengão passa hoje E vai sabugar o timinho Do Kiko domingo Tá certo Você está aguardando Essas mensagens aí Sim senhor Aguardando Mas vamos fazer o seguinte Rapaz Tem o nosso intervalo musical Eu vou falar agora pra você Daqui pra adiante Eu só preciso mais de 6 pontos Pra não cair pra segunda divisão Tem time que está brigando Pelo amor de Deus Na boca da segunda divisão Eu preciso de 4 pontos Pela lógica Pra não cair mais Pra segunda divisão Perdendo todos os jogos A partir de agora Tem time que tem que ganhar Quase todos Pra não ir pra segunda É mesmo O que estava dando um título Pelo Palmeiras É Vamos lá Então a quarta força Do Paulista lá Tá bacana Deixa eu mandar um alô Pra torcedora Grazi Com a gente Ela falou Quem disse que o Palmeiras Não tem mundial Ela mandou aqui Só amanhã Só amanhã Atlético Paranaense Grêmio Só antes de fechar aqui Lobo Quem passa hoje pra você Santos ou Flamengo Ah passa Flamengo Flamengo Eu te falo E o senhor aqui com maravilha Santos ou Flamengo Ah vou esperar pra ver Eu vou falar agora pra você O Flamengo O Flamengo tá um passo a frente Mas esse jogo Só tem o do Grêmio Que tá definido Cara Os outros demais jogos Estão todos indefinidos Aí passa Atlético Passa Flamengo Passa Palmeiras Passa o Grêmio Ok 4 horas e 27 minutos Esse é o nosso Esporte 93 Em 3 minutos a gente volta Muito mais Tem opinião Esporte 93 4 horas e 30 minutos Fala Kiko maravilha Já que o senhor não buscou Eu fui buscar O senhor foi buscar O outro lado da história Não Eu fui buscar O dado oficial O dado oficial Eu fui buscar O dado oficial da FIFA Você não vai esperar o Lobo entrar Pra você falar Ah pode entrar Tá no Estadão Tá onde você quiser A FIFA reconhece Os campeonatos realizados antes Inclusive de 51, 52 e todos os outros Só que a FIFA Para a entidade FIFA Ele reconhece como campeões mundiais A partir de 2000 Desse modo O Brasil tem no seu currículo São Paulo, o Internacional e o Corinthians Como campeões mundiais reconhecidos pela FIFA A FIFA em 2000 e 2012 A FIFA em 2012 e o Corinthians São Paulo Internacional em 2005 e 2006 Aí depois vem os outros títulos Só que a FIFA reconhece todos os outros torneios realizados antes de 2000 Só que ela não coloca pra entidade FIFA como campeões mundiais Você tá entendendo? É como se ela não colocasse o selo FIFA lá Não colocasse o selo Ela reconhece o torneio que foi realizado Ela conhece o torneio de 51, 52, essa coisa toda Mas ela não chancela Essa é a palavra que está aqui Chancela com carimbo FIFA os títulos Ela reconhece os ganhadores e os torneios que foram realizados Essa informação não é minha De que jornal que é? Estava no Estadão, né? Estava no Estadão Muito obrigado Mas aquela outra também saiu no jornal aqui Eu tô obrigado Não sei qual foi aqui, mas aquela do 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 Balmeiras Ah, muito obrigado O torcedor... Tchau, obrigado Tem torcedor participando com a gente Vamos ouvir agora Se Palmeiras tem Mundial, meu amigo, o Flamengo é campeão de 86. Você entendeu? E pau dentro. Essa é a taça das bolinhas? É o Hércules que tá mandando o Lobo? Essa é a taça das bolinhas? É, ué. O que o Hércules falou se o Palmeiras tiver Mundial? Se o Palmeiras tem Mundial, o Flamengo é campeão de 86, hein, pô? O 86 não foi Flamengo, meu jovem. Hércules, 86 que disputou o Campeonato Brasileiro de 86, foi o São Paulo e o Guarani. O Guarani que era uma máquina de jogar futebol, o São Paulo com o Silas, com o Miller, com o Gilmar no gol, com o Ricardo Rocha. O Flamengo notou o título de 87, que era a Copa União. Nada a ver com o 86, o que você está falando de 86 não tem nada a ver. 87. Errou por um ano. Errou por um ano. Errou por um ano. Errou por um ano. Errou por um ano, a Copa União, não era nem campeonato brasileiro. Errou por um ano. Outra mensagem chegando, vamos ter que falar da data sul-americana. Eu tenho que falar do Chapecoense aqui. Não me deixe, vamos parar com esse negócio, daqui a pouco a gente continua com as coisas. Se não, a gente tem que responder todo mundo aqui, aí vai virar até amanhã o programa. Vamos falar de sul-americana, tivemos jogos importantes ontem. Um deles foi a classificação da Chapecoense. Repetiu o resultado que o Defensa e Justiça tinha feito, vencida primeiro, 1x0. A Chapecoense venceu em casa e levou para os pênaltis. E aí, por 4x2, conseguiu uma classificação heróica. E para você ver, né, como que, às vezes, a arte imita a vida, a vida imita a arte, né? Nem se a gente quisesse escrever esse roteiro desse jogo, daria tão certo quanto deu. Quem que foi o herói da última sul-americana da Chapecoense? Foi o goleiro Danilo. O goleiro Danilo. Defendendo pênaltis, aquela coisa toda. E dessa vez, quem foi o grande herói da Chapecoense? O Jandrei, né? O Jandrei. No mesmo gol. No mesmo gol, cara. Exatamente. No mesmo gol, do mesmo lado, aonde o Danilo foi um dos grandes heróis. O Túlio de Mello fez o gol da Chapecoense, terminou 1x1. E aí, depois, nos pênaltis, 4x para a Chapecoense, 2x para esse Defensa e Justiça. E o goleiro Jandrei brilhou. Cara, nem se... 1x1 ficou 1x0. É, 1x0. Ele devolveu o resultado. Nem se um roteirista de filme quisesse escrever esse roteiro, acho que ficava tão... Tão parecido como foi a luta da Chapecoense na Sul-Americana passada e nos mesmos moldes. Sim, muito parecido, né? Muito parecido. É o que chama a atenção. O seu Corinthians e da nação corintiana hoje tem Sul-Americana. O senhor estava dizendo aqui que o Corinthians não quer nem saber dessa Sul-Americana. Não, não é que ele não quer saber. Você está se vacinando por possível eliminação hoje? Corinthians e patriotas. Se perder esse patriota, tem que apanhar... Se o Sub-17 do Corinthians perder para o Sub-17, tem que apanhar com o Gato Morto até o Gato Mundo. O Sub-17 é... Eu não vou nem colocar o principal, então. O principal não vou nem destacar. Mas, ó... Porque não se compara a esse... Esse time bem reserva aqui, bem misto aqui do... O Corinthians não é nem misto. É pouco misto. Vai poupar vários jogadores. O técnico veio e falou, eu vou poupar vários jogadores. Está vindo uma maratona de jogos. Tá. Domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Eu vou poupar. Já perdeu o Jadson por sete rodadas. Não pode correr mais risco, porque não tem um elenco tão grandioso como o Palmeiras tem, como o Atlético tem, quanto o Grêmio e outros times têm. Tem um elenco bem reduzido. São onze ali, meu irmão. E dois ou três, e oi lá. E não pode se dar o luxo. Então, vem com um time misto aí. E com um time misto tem obrigação de ganhar esse time aí. O Cássio no gol, Pedro Henrique Balbuena, Léo Príncipe, Guilherme Arana, Gabriel, Michael e Marquinhos, Gabriel, centralizado como meia, Geovane Augusto, Clayton e Casinho. O Jô está fora, nem no banco fica. É, mas o Corinthians está certo aqui. O Corinthians tem praticamente uma Libertadores garantida pela campanha brilhante que está fazendo no Brasileiro. E essa Sul-Americana não dá vaga a nada a não ser para Libertadores. O Corinthians está bem encaminhado. O Corinthians tem que poupar mesmo. Acho que ele está certo. O Corinthians é favorito e o Corinthians vai passar. É, até mesmo assim. Eu acho que passa. O primeiro jogo foi 1x1 na casa do Patriota. O Jô está sendo poupado. Só na zaga que o Corinthians não tem como poupar o Balbuena, meu irmão. Porque não tem outro zagueiro, dizem. E joga muito, hein? E o Pabllo sentiu a fisgada lá na coxa. Deve voltar domingo. Deve estar apto a domingo. E aí teria que colocar dois meninos do Sub-17. Aí o Carilho falou que colocou o Balbuena para dar uma coordenada naquela situação. O Léo Príncipe vai substituir o Fagner. O Fagner nem relacionado não está. Mas o Léo é bom. É bom, bom lateral. Da categoria de base do Corinthians. O Arana, da categoria de base do Corinthians, está fazendo um campeonato extraordinário. Por esse motivo deve ser vendido. O Corinthians está tentando segurar até o final do ano, mas eu acho até impossível segurar esse menino. Vem com um time misto aí. Vem com o Kazin, vem com o Clayton, vem com um jogador. Sufizer para se classificar. Tem que se classificar, senão tem que apagar com um gato morto até o gato miar. E hoje à noite tem Universidade de Quito também enfrentando o Fluminense. O Fluminense está classificado. Tem o 4 a 0, né? Está classificado. Na casa dos caras hoje o jogo lá no Olímpico Atahualpa, às 18h15 do nosso horário. Para quem quiser acompanhar a partida. Pode até perder, mas dificilmente perde pelo placar de 5 gols. E a Ponte também venceu a primeira 1 a 0, joga hoje contra o Sol de América. Para cá foi apertadinho e é lá. E aí o bicho pega. É lá. A Ponte deu uma poupada. O Emerson Sheik não jogou, alguns jogadores também estão pensando nesse confronto lá. Eu acho que apesar de jogar lá, a Ponte Preta abriu-se com um empatezinho lá. Tomara, né? Eu acho que vai passar todos os brasileiros nessa fase. Eu também penso. Por hoje é só e a gente só vai ouvir mais algumas mensagens que chegaram. O povo participa no Esporte 93. Diz, eu respondi ao Lobo aí. Título de fax não vale, Lobo. Título de fax não vale. E time grande não cai, Lobo. Lobo, é o Canhão que está falando, tá bom? Canhão. O Canhão. Você conhece o Canhão? Você conhece. Diz que título de fax não vale. Aquele fax do... O torcedor tem razão sempre. Eu respeito o torcedor. O ouvinte, né? O torcedor. Canhão? É o Canhão. Parabéns, Canhão. Você disse time grande, nunca vi tantos grandes caírem. Ano passado foi ruim. Foi, gente. Mais uma, mais uma. O Santos passa. O Palmeiras já tem mundial no patrão, não no campo. Mais um dizendo que o Santos passa. É. E o Palmeiras... O Palmeiras diz que é o mundial do parque. Tem nada a ver com isso. Bom, para aí. Eu também não. Você que... Não, na verdade, você que... Não, senhor, não falei nada. Mais uma. Eu entendi certo, mas peço por você falando que o Mão de Onça morreu. Eu vi o Mão de Onça jogar no operário de Campo Grande. É... Um belo de um goleiro que ela estava muito, muito... O Martins. O Mão de Onça morreu, Martins, no... Acho que uns dois meses atrás, né? Menos, né? É, 15 dias atrás. 15 dias. O Mão de Onça é um goleiraço que marcou história. É, uns dois meses. Quem morreu em 15 dias foi o Carlos Pedra. Foi dois meses, é. Dois meses, Mão de Onça. Mão de Onça. Morreu na capital do estado, Cuiabá. Ele foi, eu acho que... Um dos melhores goleiros que o Mato Grosso já teve, né? Já teve, né? Mão de Onça. Que ano que foi que ele fechou aquele gol contra o Corinthians? Que o Corinthians queria lavar ele. Em 1977. Ele fechou o gol contra o Corinthians, meu irmão. Não passava nada. O Corinthians se interessou, queria lavar o Mão de Onça de tudo quanto era jeito naquela época. Lá, realmente foi uma grande perca aí para o nosso futebol. Mais uma mensagem aqui, vamos ouvir? Hoje, né? Derruba o moleque, peixe frito e domingo, né? Derruba o gavião voando. Mais um, hein? Não sou eu que estou falando, né? Hoje é peixe frito e domingo é gavião voando. Não sou eu que estou falando, né? É o torcedor que está mandando. O Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Vamos, Palmeiras! Abraços mandaram aqui. O Jean... A corneta é livre, irmão. Ele falou que o Flamenguiz que errou ali. É falsificado, segundo o Jean aqui. Falou que é vascaíno. É nada, é só uma confusãozinha ali. Faz parte. Posso falar? Deixa eu só mandar um alô aqui, Kiki, peraí. Não, mandaram a mensagem. Nós trabalhamos todo dia, por que jogador não pode jogar? Está ganhando bem? Diferente. Vai jogar? Diferente. Diferente. O jogador utiliza do físico. O músculo, o músculo. O músculo. Nós trabalhamos agora... Quem é o nome do torcedor que mandou aí? Do ouvinte? Deixa eu pegar o nome dele. Vai correr 90 minutos, irmão. Deixa eu dar uma olhadinha. Espera aí, que ele não assinou aqui. Deixa eu subir onde ele assinou. O Melancia. O Melancia. Será que é o Melão? Deve ser o Melão. O Melão, tu joga e tu sabe, né, Melão? Se é o Melão que eu estou pensando. Tu trabalha, sim. Aliás, tu trabalha em uma grande empresa. Mas tu corre? Tu fica só lá na sombra, né? Mexendo com aqueles negócios lá. Então, ó... Eu também trabalho todo dia, mas eu não corro. É... Eu só utilizo a voz do microfone. Por isso que a gente estava falando desse jogo desumano das 11 horas da manhã. Sim, exatamente. Sabe, é terrível esse tipo de jogo. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. O mal do Urubu é o quê? A Chacobu está morto. É, então tá. Foi isso. Quatro. Obrigado, Lobo, pela presença. Um abraço, sempre bom. Não venho mais aqui. Eu fui alfinetado por todos os lados. Vou demorar de vir aqui no programa. Então, você está convidado o povo, quer que você volte. Tá bom. Uma vez que você vem, a audiência só. Obrigado e um abraço. Esse foi o nosso Esporte 93. Amanhã tem mais. Esporte 93. Torcendo com você.